Além da beleza e aconchego do espaço, o Sebrae traz um pouco de tudo que desenvolve ao longo do ano. O Sebrae leva oportunidade, capacitação, intervenções e também possibilidades para que os pequenos negócios consigam melhorar. São 17 espaços de origem, 30 startups, sendo 10 por noite. O superintendente Marcos Lameira afirmou que o Sebrae é um parceiro do governo do estado, além de realizador da feira, como nos anos anteriores. O Sebrae traz um pouco de tudo aquilo que ele desenvolve ao longo do ano. O Sebrae tem os seus escritórios regionais no Juruá, em Cruzeiro do Sul, no Alto Acre, em Brasileia e a nossa sede aqui em Rio Branco. Então a gente está nos 22 municípios e levando oportunidade, capacitação, intervenções e possibilidades para que os pequenos negócios consigam melhorar a cada dia.